Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática básica. E o assunto de hoje é editor de texto. Para a gente entrar nesse assunto, vamos fazer uma revisão histórica. Na máquina de escrever, os caracteres são produzidos por tipos de aço que golpeiam o papel através de uma fita com tinta e esses tipos sendo acionados por teclas correspondem em um teclado e o papel é segurado por um cilindro que se move automaticamente junto com o carro e quando a tecla é pressionada. Então você vai pressionando na máquina de escrever, vai movimentando uma pecinha aqui dentro que vai golpeando o papel, passando por uma fita com tinta, vai golpeando o papel enquanto você vai digitando e esse carro vai andando. Quando chega no final de linha, você usa essa alavanca para girar, para o papel ir para o alto, para você ter mais espaço, uma linha abaixo e ele volta para a posição inicial da linha e você continua digitando. Então era assim que a gente escrevia texto antes do computador. A invenção desses vários tipos de máquinas de escrever começou ali, foi tentada no século XIX. A maioria era grande, pesada, algumas pareciam pianos em tamanho e forma, todas eram muito mais lentas do que escrever à mão. Escrever à mão ainda era mais rápido que as primeiras máquinas de escrever. somente em 1867 o inventor americano construiu o que se tornou a primeira máquina de escrever prática e o seu segundo modelo, que ele patenteou em 1868, escreveu a uma velocidade muito superior ao uso da caneta. Então, lá em 1868, que realmente tivemos uma máquina de escrever efetiva e que era mais rápida do que escrever à mão. Depois a gente já conhece a história dos computadores, da invenção dos computadores, começando lá com o NA, que é os computadores eletrônicos, a gente já viu na aula de história da informática. E ali, em 1981, que a IBM anunciou o próprio computador pessoal dela, o IBM modelo 5150, com microprocessador Intel, 4,7 MHz, 16K de memória, sistema operacional MS2 da Microsoft, e aí sim revolucionou a computação comercial, se tornando o primeiro PC a ser amplamente adotado. Então, perceba aqui que nesse IBM PC, nós temos já o usuário usando um teclado, um computador, aqui o gabinete com a tela, e uma impressora aqui do lado. Então, com isso, com o advento do computador pessoal, começaram a surgir os editores de texto, os primeiros editores de texto de uso, para as pessoas que fossem produzir um texto, imprimir esse texto. Um dos primeiros que tem grande destaque é o WordStar, dominou o mercado no início da década de 80, ele foi escrito para MS2 e também para outros sistemas operacionais PC de 16 bits da época. Então, aqui nós temos a tela do WordStar, que era o editor de texto que fez sucesso no início da década de 80. Posteriormente, veio o WordPerfect. Seu auge de popularidade ocorreu na década de 80, início da década de 90, substituindo, ele veio substituindo o WordStar. Então, esse aqui é o WordPerfect. Já era um editor um pouquinho mais coloridinho, mais fácil um pouquinho de trabalhar, com umas teclas de atalho, você apertando o Ctrl e o menu, já com o menu superior mais simplificado, essa tela do WordPerfect. Nós tivemos também o advento do Microsoft Word. O Windows 3.0 foi lançado em 1990, e o Word se tornou um grande sucesso comercial na época. O Word para Windows 1.0 foi seguido pelo Word 2.0 em 1991, e o Word 6.0 em 1993. Aí a gente tem uma tela do Microsoft Word 1.1, lançado em 1989, 1990, nessa época. Então, essa é uma das primeiras versões de editor de texto gráfico, com ambiente gráfico, no Windows 3.0. O Microsoft Word foi evoluindo e foi renomeado em 1995, passando a ter o ano na sua nomenclatura. Então, foi renomeado para o Word de 95, depois o Word de 97, o Word de 2000, e o Word para o Office XP, depois que seguiu na linha ali, na época do Windows XP, e com o lançamento do Word de 2003, a numeração foi novamente baseada no ano. Essa daí é a tela do Word de 97, com o assistente do Microsoft Word, fez muito sucesso na época. Esse assistente, você digitando, e esse assistente ficava te auxiliando na construção do seu arquivo. E o Microsoft Word foi evoluindo, desde então as versões do Windows incluem o Word de 2007, o Word de 2010, o Word de 2013, o Word de 2016, e a última versão, a versão mais nova, é o Microsoft Word 365, que aqui nós temos uma tela do Microsoft Word 365, já tem integração com nuvem, e tudo mais, já é uma boa evolução do Microsoft Word, não é mais o software desktop que a gente conheceu anteriormente. Temos também alguns outros editores de texto, como o OpenOffice, o Writer, o Writer é um editor de texto, diferente do Word, que era só para Windows, ele é multiplataforma, e diferente do Word, que era fechado e pago, ele é de código aberto. Ele foi originalmente desenvolvido pela Sam Microsystem, atualmente está pela The Document Foundation, que é parte da suíte, hoje chamada de Library Office, também tem distribuição gratuita no OpenOffice.org, New Office, hoje o OpenOffice foi adotado pela Apache atualmente, então temos duas versões, tanto do Library Office, pela Document Foundation, e o Apache OpenOffice, pela Apache Foundation, então nós temos esse editor de texto, também desktop e multiplataforma. Então, chega aí, mais ou menos em 2005 e em diante, com a adventa do Google, o Google Docs, o Google Docs foi lançado mais tarde, um pouco mais, é um editor de texto, e aí a gente chega no Google Docs, que é um editor de texto online, diferente dos outros editores, que eram para desktop, esse editor de texto já nasceu com o conceito de trabalhar online, de trabalhar em nuvem, ele pode ser acessado, através de um navegador de internet, como um aplicativo, baseado na web, e também está disponível para o aplicativo móvel de Android, iOS, e como um aplicativo desktop, somente no Google Chrome OS, sistema profissional do Google Chrome. O Google Docs permite que os usuários editem documento em tempo real, enquanto colaboram com outros usuários, então você pode começar a editar um texto, compartilhar esse texto, e outro usuário também continuar desenvolvendo ao mesmo tempo com você. E oferece suporte para abrir documentos no formato do Open Document, no formato Rich Test, do Unicode Simples, HTML, Microsoft Word, então ele abre, edita vários tipos de arquivos, de outros editores, e também exporta os seus arquivos para PDF e EPUB. Então o Google Docs já é uma evolução baseada em nuvem do bom e velho editor de texto que a gente utiliza. Essas são as referências das imagens e também do texto, e agora a gente vai partir para um lado mais prático, nós vamos instalar o navegador no computador e também criar uma conta no Google Docs, criar uma conta no Google, para começar a utilizar o editor de texto. Então vou considerar que é um cenário que você não tem conta e não tem um navegador no Google Chrome instalado no seu computador. Se você já tem isso instalado, tudo bem, a gente vai fazer uma visão geral sobre o Google Docs. Então vamos abrir o navegador e vamos primeiro baixar o Google Chrome. Para a gente baixar o Google Chrome, digite lá na barra de navegação do navegador que você tem no seu sistema operacional, chrome.google.com. Então o Enter vai cair já direto na página do Google Chrome. Então a gente vai fazer o download do Google Chrome para esse computador aqui. Fazer download. Ele pergunta se a gente quer salvar ou quer executar. Vou mandar executar. Já fez o download. Agora ele está perguntando se eu quero executar o software. Sim, executar. Pediu mais uma tela de confirmação. Sim. Posso fechar já o navegador do Internet Explorer e aguardar a instalação do Google Chrome. e aguardar o Google Chrome. Prontinho. Google Chrome instalado no computador. Vou fechar. Aqui o navegador eu vou abrir de novo. Pronto. Agora ele já saiu daquela tela inicial. Vou digitar docs.google.com. Prontinho. Já estou direto na tela do Google Docs. Ele está pedindo para fazer a autenticação com a conta do Google. Se você não tem conta ainda criada no Google, vem aqui em criar conta. Uma conta para mim. Coloque seu nome. Já tem um e-mail com esse nome. Vou colocar um outro e-mail. Esse não tem. Chama Nildo Corvis. Usar meu e-mail em vez de... E-mail e-mail atual em vez de fazer isso. Não. Vamos criar uma conta aqui. Chama Nildo Corvis. Senha. Coloca a sua senha. E... Próximo. E aí ele quer uma senha com oito caracteres. Vou colocar uma senha mais forte aqui. Próximo. Ele vai pedir um número de telefone para você confirmar essa linha. Pronto. Já coloquei o número de telefone, uma data de... de nascimento. E agora nós temos que marcar aqui o concordo com os termos. Concordo com as suas entidades, os pessoais. Criar conta. Prontinho. Já tenho uma conta no Google. e também já tenho acesso aos documentos do Google. Google Docs. Muito bem. Aqui vamos fazer uma... uma tour. Ele está mostrando aqui. Cria um novo documento em branco ou escolha um modelo. Você pode convidar outras pessoas para ver, comentar, editar com você a qualquer momento. Então a gente tem aqui as opções. Você também pode encontrar seus documentos usando o seletor de arquivos para acessar todas as páginas que configurou no Google Drive. Uma vez que a gente criou essa conta, a gente já tem acesso ao Google Drive também. Pesquise qualquer documento que tenha criado, que tenha sido compartilhado com você na caixa de pesquisa. Clique no menu à esquerda para alterar as suas apresentações do Google Apresentação ou acessar as planilhas ou acessar o Google Drive. Ok. Simples. Então a tela inicial do Google Documents é bem simples. Vou fechar aqui agora. A próxima vez que a gente tentar acessar o Google Docs, a gente pode acessar diretamente docs.google.com e já vamos cair direto na tela do Google Docs. Então vamos criar um arquivo novo. Vamos criar um arquivo em branco. aqui na parte superior a gente coloca o nome do documento. Vamos chamar isso aqui de Olá, ou melhor, Olá, Mundo não. Meu primeiro arquivo. Muito bem. Meu primeiro arquivo. Apresentar em uma reunião. já está todo integrado, cheio de recursos. Muito bem. Os títulos que foram adicionados no documento aparecerão aqui. Ok. Então nós temos um editor de texto. Vamos melhorar essa visualização. Aqui. Pronto. Melhorar a visualização. eu estou vendo todo o menu do meu Google documentos. Posso voltar aqui em Google documentos. Clico nesse botão. Direito tem todos os meus documentos. Meu documento em branco está aqui. Meu primeiro arquivo. Abri o meu primeiro arquivo. Novamente. Então vamos colocar aqui. Ó, ferramenta de citações. Ok. Olá, Mundo. Vamos selecionar esse texto. Olá, Mundo. Vamos colocar aqui um... Vamos formatar esse texto colocando em negrito. Vamos aumentar o tamanho dessa fonte. Vou aumentar aqui. E o legal da gente trabalhar com o editor na nuvem é que ele já salva automaticamente. As informações já estão salvas. Agora eu vou centralizar esse texto aqui no meio da página. Aqui vou selecionar o texto nesse menu de opções. Clico em mais centralizar o texto. Muito bem. Texto centralizado. Deixar o menu. Agora eu vou colocar um texto alinhado à esquerda. Vou diminuir essa fonte vou tirar o negrito e vou colocar aqui este é o meu primeiro arquivo no Google Docs. Acesse e compartilhar. Muito bem. Já criei o arquivo não preciso fazer nada ele já salva automaticamente vou fechar o navegador se o computador parar de funcionar acontecer alguma coisa é só entrar com a minha conta do Google que já vai os arquivos já vão aparecer. Uma vez que eu estou autenticado no Google Chrome eu acesso esse menu aqui dos aplicativos do Google e posso ir direto para o documento que está aqui ou posso ir para o Drive que é onde o meu arquivo está salvo. O meu arquivo já está salvo aqui no meu Google Drive meu primeiro arquivo todo o desclique ele já abriu o meu primeiro arquivo. quando eu quiser compartilhar com alguém para esse alguém editar vou clicar aqui compartilhar agora foi compartilhei o arquivo já está compartilhado a pessoa foi adicionada eu vou entrar aqui no meu computador agora eu acessei o meu Google Drive com a conta do Nilson e já apareceu em compartilhados comigo o primeiro arquivo aqui do Java New então estou trabalhando com o usuário Nilson More no arquivo do Java New percebam que lá na tela do Java New na tela do Java New deixa eu diminuir isso daqui aparece também o Nilson More editando o arquivo olha só olá Xabanildo continue utilizando o seu editor de texto eu acabei de digitar o texto no meu navegador aqui no meu computador e já apareceu em tempo real a edição do Java New quando Java New edita ok compartilhado com sucesso quando Java New digitou apareceu aqui para o usuário Nilson More que o Java New está editando aquele texto ele tem alguns recursos interessantes como um bate-papo para comunicação em tempo real então oi vou fazer a parte introdução do documento jabanildo recebe lá no computador dele a mensagem ok tudo certo você já tem um comunicador integrado com o seu google docs você já consegue compartilhar com outros usuários diretamente você consegue enviar mensagens editar e também salvar fazer o download se precisar ou então você já pode encaminhar diretamente por e-mail você através do editor você envia esse documento como anexo diretamente aqui pelo e-mail arquivo e-mail enviar este arquivo por e-mail ao clicar aqui ele vai linkar com o seu gerenciador de e-mail então vou colocar aqui para meu somori arroba gmail ponto com meu arquivo opa apertei enviar e-mail meu somori arroba gmail ponto com meu arquivo ok arquivo pronto não anexar incluir o conteúdo no e-mail eu quero anexar como pdf vou enviar enviar uma cópia para mim também ou seja vou guardar lá no meu e-mail uma cópia desse arquivo que foi enviado se o jabanildo entrar no gmail dele aqui gmail.com ou pode vir direto aqui também no menu aplicativos do google e direto para o gmail vamos melhorar essa resolução aqui já temos também um e-mail meu primeiro arquivo jabanildo.com mandou e o arquivo já está em pdf que foi enviado para o nilson e também recebeu uma cópia do arquivo galera é isso hoje foi só um histórico uma visão geral do editor de texto evolução do editor de texto e nós vamos continuar utilizando o google docs e na próxima aulas agora a gente vai aprender alguns recursos mais novos alguns recursos mais interessantes do editor de texto hoje era só criar uma conta para quem não tem criar um arquivo compartilhar o arquivo e entender um pouco mais sobre a história do editor de texto então é isso abraços e bons estudos tchau tchau